Oi, pessoal! Eu vim mostrar pra vocês o que eu fiz pra comer aqui em casa hoje, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixem um joinha aí, comentem nos vídeos e se inscrevam no meu canal. Diga pra alguém que goste desse tipo de conteúdo, tá bom? E olha quem tá... Olha quem tá dizendo que tá falando igual eu. E aí, meus amores? Olha o que eu fiz pra almoço. Olha, macaxeira com carne. Um arrozinho com macaxeira dentro. E feijãozinho com abóbora. Agora nós vamos almoçar. Gente, fica uma delícia. Sim, pessoal! Limão e uma pimentinha pra acompanhar. Um arrozinho que ficou... Uma delícia, achando. As meninas tão aqui... Almoçando... Almoçando... Almoçando...